Os aracajuanos estão passando por um período de adaptação dos novos corredores de ônibus. Quem utiliza do transporte coletivo todos os dias, já sente uma diferença no tempo do percurso. Ainda está em processo de adaptação, mas ao decorrer do tempo, acho que todo mundo vai se acostumar. Para quem anda de ônibus, ficou bem legal. Eu costumo pegar ônibus ali na Hermes Fontes, quase todo dia, e o trânsito está fluindo tranquilamente para quem vai de ônibus. Agora, para quem vai de carro, o trânsito para os veículos normais, os menores, a gente vê que complicou um pouco. Não sei se é uma fase de adaptação, se isso vai melhorar com o tempo, uma questão também cultural, de educação do motorista de Aracaju. De acordo com o planejamento estratégico da Prefeitura da Aracaju, os corredores têm o objetivo de reduzir o tempo de viagem em até 20%. O tempo agora é entre 10 e 15 minutos, ou mais tarde é 20 minutos. Antigamente o tempo chegava a 40 minutos, 30 minutos, devido ao terminal ser pequeno e ficava muito ônibus de fora aguardando aquela carga. E agora não, agora devido a carga ser longa, rapidamente enche e já vai embora. Com esse corredor agora aí, os corredores mesmo, como falou anteriormente, melhorou 100%. Com o investimento na infraestrutura urbana no trânsito da Aracaju, a tendência é que os coletivos transitem com mais solidez, de forma que venha a beneficiar o trabalhador que faz uso do transporte todos os dias. Eu não pego os corredores, porque eu pego Albano, Albano Franco, e no terminal eu pego 0,40. Aí eu não pego os corredores, né? Mas eu acredito que vai ser bom para as pessoas. Com certeza, né? Porque o patrão não gosta que a gente chegue atrasada, né? Isso mesmo que a gente saia mais cedo, mas chega atrasada. Mas não é culpa da gente, é dos ônibus também. Amém.